Olá, boa tarde! Estou aqui com ela, nutricionista clínica e esportiva Rosélia Menezes. Ela que é proprietária da Corpus Supplements e a gente veio aqui hoje pedir para ela dicas de como manter uma alimentação saudável durante esse período carnavalesco. Boa tarde, Rosélia! Boa tarde, Évila! Boa tarde a todos! É um prazer estar com vocês, dando dicas super importantes para vocês aí manterem a boa saúde e a boa hidratação durante essa maratona de folia. Então, qual é a dica que você dá de primeira mão para a galera que quer começar com tudo, quer começar energizado no carnaval? Certo. Gente, a primeira coisa, vocês precisam evitar produtos muito processados, gordurosos, de difícil digestão. Para aqueles foliões que vão passar muito tempo aí na rua, é interessante sempre, antes de sair, se alimentar. Como, por exemplo, alimentos que favorecem o processo digestivo, facilitam essa digestão, fornecem energia para que vocês tenham disposição para curtir aí o dia de folia. Esses alimentos são uma tapioca com algum tipo de proteína, seja ela ovo, frango, carne, acompanhado de sucos, de frutas, um sanduíche natural, um açaí com granola ou até mesmo frutas em si. Lembrando sempre, gente, que a boa hidratação é de fundamental importância. Gente, manter uma boa hidratação é fundamental e precisa bastante atenção, já que altas temperaturas e o excesso de álcool ocasionam uma perda de eletrólitos, uma perda de sais minerais que requer bastante cuidado e reposição também, que além de ingerir água, vocês podem estar optando uma vez ou outra uso de isotônico, água de coco, suco de frutas também é importante, ou até mesmo aquelas frutas que sejam mais ricas em água, melancia, melão, laranja e abacaxi também. Rosélia, dá dicas pra gente de lanche rápido, o que a galera pode colocar num saquinho, pode colocar no bolso, pode levar pra curtir, sentir uma fome, comer um pouquinho, mostra pra gente. Ótima pergunta, Évila. Nós temos castanhas, barras de proteínas também são uma boa opção, nós temos também frutas desidratadas, são aqueles lanches práticos, rápidos e fáceis de carregar. Rosélia, tu já viu que tu tem dois atendentes novos, inclusive eles estão ali, um tá limpando ali e o outro tá cortando a unha. Mulher, eu vou demitir eles. Eles não passaram num teste de inspeção.